O primeiro-ministro, Rui Maria de Araújo, visita Sebastião Guzmão na família e ao dia 03, suco Mascariñas. O primeiro-ministro, Rui Maria de Araújo, visita Sebastião Guzmão na família e ao dia 03, suco Mascariñas, posto administrativo Veracruz, município Dili. O dia 03, suco Mascariñas, posto administrativo Veracruz, município Dili, suco Mascariñas, posto administrativo Veracruz, município Dili. O primeiro-ministro, Rui Maria de Araújo, visita Sebastião Guzmão na família e ao dia 03, suco Mascariñas, posto administrativo Veracruz, município Dili.